Música Me diz o que você está fazendo agora Brincou com minha vida e me jogou fora Tudo que eu vivi até agora Não consigo e não posso esquecer Pensa que eu sou um cara anormal Eu te levo pra cama, você passa mal Você gosta de fofoca, de um morde a sobra Isso não é legal Toda relação quando é bem vivida Tem tantas opções, várias alternativas Não precisa nem brigar Você de lá e eu de cá Consigo superar Tudo bem, já encontrei um outro alguém Que me dê carinho e me faz bem Sei que não é fácil encontrar alguém assim Eu não tô arrependido de deixar você Olha nos meus olhos, você pode ver Pra mim não importa, você fez Vou merecer Meu Deus, o que você está fazendo agora? Brincou com minha vida e me jogou fora Tudo que eu vivi até agora Não consigo e não posso esquecer Pensa que eu sou um cara anormal Eu te levo pra cama, você passa mal Você gosta de fofoca, de um morde a sobra Isso não é legal Toda relação quando é bem vivida Tem tantas opções, várias alternativas Não precisa nem brigar Você de lá e eu de cá Consigo superar Tudo bem, já encontrei um outro alguém Que me dê carinho e me faz bem Sei que não é fácil encontrar alguém assim Eu não tô arrependido de deixar você Olha nos meus olhos, você pode ver Pra mim não importa, você fez Vou merecer Essa é uma velha história de uma flor E um beija-flor Que conhecerão o amor Uma noite fria de outono As flores caídas no chão A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase rir Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois Pra longe demais, pra longe de nós E saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa era uma velha história de uma flor E um beija-flor E um beija-flor Que conhecerão o amor A única que suportou A única que suportou Merece conhecer o amor Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo E essa é pra tocar os paredões Ela foi pra voar de sozinha Ela tá magoada, ela tá sentida Ela nem chamou as amigas O negócio com ela tá resolvida Ela pôs vestido colado E os mané vai chover na pista Ela foi enganada, ela vai dar o troco Ela tá ferida Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Não passava rebolando Agora tá decidida Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Ela tá ferida Ela tá ferida A mulher não trai, a mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher não trai, ela se vinga Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai, ela se vinga Ela foi pra voar de sozinha Ela tá magoada, ela tá sentida Ela nem chamou as amigas O negócio com ela tá resolvida Ela pôs vestido colado E os mané vai chover na pista Ela tá enganada, ela vai dar o troco Ela tá ferida Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Não passava rebolando E agora tá decidida Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Ela tá ferida Ela tá ferida A mulher não trai, a mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher não trai, ela se vinga Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai, ela não trai Ela não trai, ela se vinga Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai, mulher não trai Ela se vinga Marcelo Matos, a revelação do Arrocha Você que provocou essa situação Dizia que me amava, mas foi tudo em vão Além de tudo isso, destruiu meu coração Se bem que eu poderia até ter evitado Com tantas opções fiquei apaixonado Mas foi a primeira vez, pois eu fiquei desesperado Você me perdeu, é fato Dessa vez eu tô enganado Vá embora Me deixa aqui sozinho Deixa eu seguir o meu caminho Com esperança Quando a gente quer, a gente um dia alcança O que eu mais quero agora é ser feliz Ao lado de alguém foi tudo o que eu quis Tô feliz agora, tô de bem com a vida Eu já tô e outra tô com sua amiga Não aproveitou todo o meu carinho Você agora sofre, siga seu caminho Você me perdeu, é fato Dessa vez eu tô enganado Vai embora Vai embora Vai embora Me deixa aqui sozinho Deixa eu seguir o meu caminho Com esperança Com esperança Quando a gente quer, a gente um dia alcança O que eu mais quer, a gente um dia alcança O que eu mais quero agora é ser feliz Ao lado de alguém foi tudo o que eu quis Tô feliz Tô feliz agora, tô de bem com a vida Eu já tô e outra tô com sua amiga Não aproveitou todo o meu carinho Você agora sofre, siga seu caminho Amanheceu, corri pra praia E sentada na areia Estava você Eu te olhei, você nem me viu Mas meu coração pra te sorriu Era verão, flores pelo chão Mas só sonhava em ter você Hoje tomei coragem pra te falar Toda a verdade Não quero amizade, vou te amar de verdade Fazer dos meus sonhos a nossa realidade Sei que é proibido, esse caso é antigo É fácil os meus planos só pra voar contigo Ficava na porta só pra te ver voltar Bruma Bruma Você é dona linda, pele bronzeada Eu menino todo Teu menino todo sem graça Ei, 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 ei Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando você sai, só volta de madrugada Eu fico imaginando se tem outro na parada Mas não tenho o que reclamar Eu só dei mancada Me perdoa se te fiz chorar Mas agora estou aqui Tentando me explicar Mas eu fico aqui Você só fala bem de você e mal de mim Por lá pra fora é muito fácil de falar Se estivesse em meu lugar Iria ver que estou sofrendo Mas você pode até ter uma dúvida Mas eu preciso te falar Se você não quer um solamento Marcelo Matos A revelação da rocha Da boca pra fora é muito fácil de falar Se estivesse em meu lugar Iria ver que estou sofrendo Eu estou sofrendo Mas você pode até ter uma dúvida Mas eu preciso te falar Se você não quer um solamento Eu só espero que passe o que eu passei Que chore muito do tanto que chorei Ainda vai ser pouco Ainda vai ser pouco Só de pensar E ver você E ver você sofrer Simplesmente apaixonado Eu só espero que passe o que eu passei Que chore muito do tanto que eu chorei Ainda vai ser muito do tanto que você Ainda vai ser pouco Só de pensar eu quase fico louco Eu quase fico louco Eu só espero que você Eu só espero que encontre um outro alguém Que seja igual ou pior do que você Meu bem Te trate como ninguém Aí você vai lembrar de mim E vai me procurar Eu vou lá Eu vou lá onde está você Só pra saber E ver você sofrer Inevitavelmente isso vai acontecer Você vai querer voltar Você vai querer E com sorriso aberto eu vou dizer E nem pagando amor eu volto pra você Me diz porque Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia ter ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar um culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar um culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Vem pra casa eu vou voltar Que eu tô com você Vem pra casa eu vou voltar Você tinha um tesouro em suas mãos Mas trova por uma bijuteria Mentiu, só enganou, não soube dar valor A quem te amava noite e dia Você tinha uma sereia num bar Que mandou e pesca piranha no lago O amor da sua vida sou eu Tá vendo aí o que você perdeu Ela queria só você, você queria todo mundo Chora vagabundo, agora ela tá feliz Você tá bem do seu futuro Chora vagabundo, ela queria só você Você queria todo mundo Chora vagabundo, agora ela tá feliz Você tá bem do seu futuro Chora vagabundo E um grande abraço Que mandou e pesca piranha no lago O amor da sua vida sou eu Tá vendo aí o que você perdeu Ela queria só você, você queria todo mundo Chora vagabundo, agora ela tá feliz Você tá bem do seu futuro Chora vagabundo, ela queria só você Você queria só você Chora vagabundo Chora vagabundo Agora ela tá feliz Você tá bem do seu futuro Chora vagabundo Marcelo Matos A revelação do arrocha Tudo bem pra mim O que você quiser eu aceito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você quiser eu aceito você Se você quiser eu aceito você Volte logo ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Vou ficar aqui te amando Todo dia me dizendo Se você me amar e vai voltar Não vou me cansar de te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente dá se amar Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração Se por um acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Vou ficar aqui te amando Vou ficar aqui te amando Todo dia me dizendo Que você me amar e vai voltar Não vou me cansar de te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente dá se amar Tá combinado assim Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama E tá combinado assim A gente não diz adeus A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente A gente ainda se ama Tá combinado assim Tá combinado assim A gente não diz adeus 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 Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que não vou sofrer Não se preocupe Siga o seu coração Se por um acaso eu chorar Não diga nada É simplesmente emoção Combinado assim A gente não diz adeus Pegue suas coisas e coloca na mala Eu vou te esperá-la no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Eu não acostumei a ter só a metade Um aqui comigo e outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida, então me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Não pode ir Me cansei Enquanto falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida, então me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Contra o que eu falei 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 Contra o que eu falei